Abertura Abertura O Cunhaim, ex-deputado no Instituto da Círia, merece calé a torreta em pensão vitalícia que resume segurança social, enquanto o povo Círia, Círia-Leric Babemos, saúde e educação na infraestrutura básica Círia-Celuc. O Cunhaim, ex-deputado no Instituto da Círia, Círia-Leric Babemos, saúde e educação na infraestrutura básica Círia-Celuc. Lei número rito para reunrua rito, lorongrua no recém-lima, fulano julho, colhe a conobá, estatuto, baes titulares, órgão soberania, aprova e a Parlamento Nacional, nebe funha leito e atinam reunrua rito, no lei refere retam promulgação, Rússia ex-presidente de República, José Ramos Jorta. A lei refere retam aprovação, Rússia e Parlamento Nacional, e a fulanzaneiro, tinam reunrua sanulresinito, o voto a favor ratulresinrua, contra lima, no abstenção lima, a moço crítica macax, Rússia e sociedade civil, estudante universitário, no público, também lamenta, o lei refere, nebetuíro observação, a moço discriminação, ba povo que, no foo prejuízo, baes titular, no deputado Círia. Também é ato soluciona problema, ca preocupação, povo união, e a lorongrua no recém-lima, fulano abril, tinam reunrua sanulresinito, atual primeiro-ministro, Tauru Matanrua, promulga alteração da Rússia Regime Remuneratório, baes deputado, no ex-titular, rússia cargo público, rodeia menos percentais em salário-vencimento, ex-deputado, no ex-titulares. Regime nem anessa privilégio excepcional, nebelai a justificação da classe política, enquanto cidadão cidadão José Mouros, no enrante, sofre malnutrição, no limitação, acesso, babemos. NUNEI, RETINA, RIO RUA RUANULO, Governo, Lius e Ministério, Solidariedade Social na Inclusão, a rússia proposta a lei alteração, pensão vitalícia, baresime, segurança social, ba Parlamento Nacional, atual discussão, ba proposta a lei refere, me beto agora, proposta a refere, Parlamento Nacional, se deu calo discussão, tamba se ia rela comissão a, nebetrata assunto constitucional no justiça. Proposta ne, comissão a, simo, horas ne, comissão, se halor ela estudo, rodeia redidia, molo calo discussão, no altera lei pensão vitalícia, baresime, segurança social. E a proposta, lei alteração pensão vitalícia, baresime, segurança social, se lei remudança, ba lei pensão vitalícia, mas, bem, muda de lei norma tuam, baia norma fom, segurança social, nean. Além de, se a lei lei foi unida, nebeia balanço, ou de buca solução, a tonuné, labele for prejuízo, ba Estado, não labele, haré funcionário público, não membro órgão soberano, cira, sai equilíbrio. O que eu me guia, conceito de pensão vitalícia, é a primeira legislatura, mas depois, o que se fala mais, é a segunda legislatura, há a mudança, depois, a terceira legislatura, reafirma a fala, que, lá, os conceitos, não bem, usa, né, lá, os pensão vitalícia, mas, o regime, remuneratório, vai, há, membro, órgãos, da soberania, nem a faria, vai, a categoria, todo, que, há, relacionado, o tempo de participação, relacionado, membros, de, a idade, direitos, não bem, lei, a constituição, foi, e o Estado, tem que cumprir, lei, não bem, há, não, nem, baseado, a ordem, imperativo, a constituição, a, reconhecer, cidadão, não bem, contribuiu, a nova Estado, os deputados, os membros, governantes, qualquer cidadão, não bem, contribuiu ao Estado, o Estado, tem que reclamar, a parte, conceito, honra do Estado, prestígio do Estado, nem, a, 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 a substância, ele, a, 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 e os titulares têm prejuízo para o Estado e o grau de porcentagem. Comparado com a gente, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso para responsabilizar a justiça e o alto balanço. Isso é claro. Também, a gente tem que mudar o parlamento de raciocínio e normativo, em vez de usar o conceito vitalício, também é uma obrigação constitucional que usam os termos remuneratórios para os ex-membros dos órgãos de soberania. A norma é da NEMA, que foi na DAUG e o 8º governo já foi lá no primeiro ano, no segundo ano. A proposta é da maior parlamento, agora a comissão se estuda lá, ela tem audiência. Depois, o ministério competente sobre segurança social, a força de fundamentação relacionada com as mudanças orgânicas. também o ministério da Câmara transferir direitos dos órgãos soberanos, membros soberanos, para o regime de segurança social, A gente considera que o cidadão funcionaria vai e vai e vai. A substância também muda e a comissão se estuda aí, a renda ao governo já não foi a fundamentação, mas o governo consegue fundamentar com mais uma comissão. A maioria dos anos foi, não foi importante o penais que mudaram. Uma transferência foi que as pessoas estavam conseguindo para o governo. O médico nãoTejude, nãoHamos começaram mais para a obrigada pelo ministro de Conselho. Setem-se a Constituyção, vamos reconhecer que não se gostamos da lei de hoje, o que nós conseguimos fazer. Os senhores estão falando, pois eles não participaram do governo. A gente acredita que é uma economia, mas isso é um balanço, equilíbrio e valorização. Os políticos têm justiça. Os políticos têm uma mudança para transferir a norma e transformar a norma. Para revogar a norma e transformar a segurança social. Portanto, isso é possível considerar que os órgãos soberaniários são os funcionários públicos. Os funcionários públicos têm um serviço, um salário e um tempo. Os órgãos soberaniários têm uma mudança para transferir a norma. Os órgãos soberaniários têm uma mudança para transferir a norma. Os órgãos soberaniários têm uma mudança para transferir a norma. Os órgãos soberaniários têm um problema público. Os órgãos energéticos têm um problema e transformam aqui. Os órgãos soberaniários têm um problema e um Estado, sem os órgãos. Isso é uma lei, uma mudança para a norma tua, uma norma de forma, para resolver o problema, isso não vai acontecer. Isso é um princípio de favoritismo. Criticismo não é uma sociedade, não é superficial, não é uma substância. Critica não é uma questão de interesses particulares. A lei é uma lei para o Estado. Ela representa a opinião pessoal. A Constituição é uma lei. A lei regula a lei. O Parlamento foi um prejuízo para os beneficiários. A lei foi um prejuízo para o Estado. Proposta de alteração. Comissão A, o Parlamento Nacional se estuda. Essa é a lamentação da sociedade civil. Também considera o governo da diferença. Não há o tempo necessário. A estuda com a nova lei de pensão vitalícia. Também a lei acontece. Quando a gente não precisa de resolução. Não precisa de resolução. Não há nenhuma lei de pensão vitalícia. O Diretor da Associação RAC, Sisto dos Santos, RATETEN, lhe foi uma pensão vitalícia da sua diferença, mas que troca o regime remuneratório para os titulares, mas que a diferença da sua terminologia, não é benefício, não é objetivo, não é fato da sua titular, mas ainda não há cenário político, ainda não é fato da sua mudança. E o seguinte, o governo da Associação RAC, tem que criar um sistema monarquia, mas já queira que o povo de hoje não se transforma a regrupação, mas já queira que o governo da Associação RAC, tem que ser um privilégio do Brasil. A relação ao assunto da pensão vitalícia, o governo da Associação RAC é o governo, e a situação da pensão vitalícia, ainda que a situação é a relar, ainda que se enfrenta problemas para o desenvolvimento do nosso governo. Primeiro, a propósito tem diferencial. A propósito, o deputado, não é o sistema sistematico. Para ter benefícios, o tempo que termina o mandato. Então, o sistema que tem o reino, reflete a democracia, a república democrática. Ela reflete o nome. E o aspecto formal é a política democrática na república. Quer dizer, convida o povo a participar da eleição, cada dia em 5 anos. Mas também, o aspecto cultural é reproduzir a cultura da monarquia antiga. Porque não é o povo que tem, não é o povo que tem. Não é benefício do povo que tem. Não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o aspecto de direitos humanos, que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Então, o povo que tem, não é o povo que tem, não é o povo que tem. Agora, eu tenho tempo que não precisar de estudar, não é necessário de estudar, mas quando a resolução, a resolução é aclamadamente, pode anular a lei pensão que a lei saída é simples. Isso é seriedade. Os deputados não têm vontade de política, e não têm benefícios, mas a pessoa tem que estudar a lei de pensamento vitalizante, e a parte de nós não muda, mas é simples, e a resolução bem, que as pessoas estão mortadas, podem eliminar. Por isso, quem está em questão vitalizante, nos projetos do crime, que os órgãos soberanos não produzem, eles não têm benefícios, e não têm benefícios. Não é necessário, não é desafiado pelo Primeiro Ministro. Então o Ministro se faz com aardsia do Brasil. E eu acho que o Ministro seja com o Estado, não é necessário o governo do Brasil. Tem permissão do Brasil da França. Então, a parte do político, a nome da A ou da Zeta, o político aqui não é a ou da Zeta, não tem diferença. Nós, na campanha da promessa alguma, não só falta, só falta a emoção, não só falta. Nós, também, não o benefício. Nós temos benefícios do mundo da Aboa pela Aоw. E agora o presidente da República, o presidente da República, o órgão soberana, Agora é a zona que não tem, mas não tem a pensão vitalícia. Mas, depois de isso, o deputado Cira e a mandato quarta legislatura, que mantém a pensão vitalícia, não é a lei que refere a melhor a mudar. Mas, depois de isso, a realidade e a situação atual, laureado Nobel da Paz, o governo do governo, que não está a pensar em pensão vitalícia, não é o direito adquirido, mas precisa, menos, o que Cira ainda não está a cumprir o mandato, que foi embelecer a pensão vitalícia. No futuro, existe a pensão vitalícia, não é o mandato? Tinanhat. Nenhum Ramuzor tem esperança e a Tinan Reunrua Ida e a Tampensão Vitalícia que tem deputado que assume o mandato durante Tinanhat que tem fila-fali com o órgão legislador que tem sido realizado e com o direito adquirido. Momento Navarro foi o máximo posse no da presidente em 2007 foi o que mais crise em 2006 em 2007 crise na cidade de Alcorapata a o no da presidente tem que ter prioridade e saída. A tuverta queda só na lei pensão vitalícia que é o Fred Lima e o simul mensagens elementos do Fred Lima para o papel e o efeito para apoio à queda. E o momento de trabalho com o hotel é importante levar o buco estabilizar a situação de serviço a partir do senhor todo incluindo o Fred Lima que no momento estava lá estava no governo no governo não era em fim ao longo de sejam e mas vem momento Navarro raciocínio que puta vai dar pensão vitalícia aplica daí para deputado ser a Assembleia Constituinte para o primeiro governo na rua em 2001 governo em transição à ONU em Lós para ato continuar mas claro deputado o governo em 2007 o governo não botou-se a cara para não a velha mudança e algo não é o direito será querido Mas tem que ir a travão, e ir a BRV para Ratum, por exemplo, só ir a mandato, tem a lima, pensão vitalícia ao vencimento do reto-nuda ministro, canuta deputado. Talvez doutor, médico, enfermeiro, polícia, militar, e ir a melhorar, tirando-se a lula, pensão vitalícia. Também dizemos que deputados, membro-governo, não são mais especiales, não são mais especiales, não são mais especiales. Portanto, não tem que ir a rede de acordo com a atleta, não compreendem. Deputado Barak, não é coitado, não é o mesmo rico, não é coitado, não é coitado, não é coitado, não é coitado, mas a gente tem que ir a conhecer, por exemplo, uma boa ideia, a gente tem que ser um mandato de Ratum, que não anulou no parlamento. Então, a gente tem que ir a direita, mas a gente tem que ir a pensão vitalícia. Mas a gente tem que ser um jovem, a gente tem que ir a atleta para entrar um vitalício. E em Portugal, a gente tem que ir a mandato todo, mas se a gente tem que ir a atleta, atingir a idade e a reforma, então a gente tem que ir a atleta. E, entretanto, a gente tem que ir a conta especial. A gente tem que ir a atleta, portanto, a União não é, mas não é, mas não é, mas a gente tem que ir a atleta. A partir de 2021, lá já estamos pensando vitalícia. A não ser, mínimo, quatro anos de mandato. A gente tem que ir a candidatura para o partido com o Barak, lá foi eu não candidato, afinal. E, portanto, mas nem a atleta. A gente tem que ser deputado, ser líder, ser preparado, sair também de Aclio, que é justo. A gente tem direito adquirido, a gente tem que ir a atleta. E depois, a gente tem que ir a atleta. Isso é o dia Aclio. E a parte do CELUC, alteração lei pensão vitalícia para regime segurança social, sabemos assunto importante para ex-deputado, terceira legislatura, considera proposta refere, precisa de uma alteração para a condição atual e a Timor-Leste. Também, membro governo Sira, mas a promessa a Barak tem que ir a consciência no partido político Sira, representa povo, tem que usar dever no direito de uma decisão ou de uma decisão com pensão vitalícia que há menos 10% de investimento para ex-deputado nos titulares. Também ligue o assunto pensão vitalícia, quase assunto idane, debate desde a Timambara, não tem preocupação mais para o movimento universitário e sociedade civil no público. O regime remuneratório também mudança e alteração para o conhecimento para o conhecimento para o país. O regime remuneratório também mudança e alteração para o conhecimento para o país. a informação do Parlamento Nacional não mudança para o regime remuneratório. O regime remuneratório não mudança. O regime remuneratório O regime remuneratório não é que o país não é que os políticos não satisfaz. E o regime remuneratório é importante que o perfeito muda. E o regime remuneratório é 60% mais ou menos que o regime remuneratório o regime remuneratório no futuro para o país e para o país. O regime remuneratório Agora, nós não mudamos, nós somos senhores ministros Fidelis, agora a mudança foi para o regime de segurança social. Nós somos remuneradores de segurança social, nós não somos. Nós somos públicos, nós temos pensão vitalizante. Nós temos a mudança, nós temos a letra, nós temos a conteúdo, nós somos privilégios. Nós somos privilégios, o deputado e o membro do governo do Sira, nós temos o Estado oferecido. Nós temos o Estado oferecido. A razão do Sira representa a preocupação e a razão de haver mudança. E nós temos o Estado do Estado, nós somos o Estado do Sira. Para evitar o regime de segurança social para o que nós podemos fazer. Agora, nós temos preocupação, por exemplo, a gente tem uma preocupação de se a gente da idade, porque a gente tem que ver como é considerado a idade produtiva, como o serviço para a gente, como o Bukamorish. Agora, a idade é uma idade avançada. Nós pensamos que a gente tem que ver como é a idade avançada, é uma idade da reforma, não é uma pensada. O contexto ainda não é, e a alteração só se a gente tem que ver como é. A alteração é a idade para deputados de Siracotus. A lei é a sala retroativa, a lei é sempre que a gente tem que ver como é. Então, a lei que a gente tem que ver como é, significa que a gente tem que ver como é, quando a gente tem que ver como é, e a Palermo do Parque ou do Parlamento também aplicação. Portanto, a lei é a sala retroativa, mas quando a gente tem que ver como é que a gente tem que ver como é, que eles têm que ver como é. Isso é o momento. Nós temos que ver como ele. Mas a lei da alfa retrativa é difícil. A lei da alfa é 60% ou 40% ou 50%. A compreensão pública significa que a lei da alfa é 60% ou 40% ou 50%. A compreensão pública significa que a lei da alfa é 60%. A lei da alfa é 60% ou 40% ou 50%. A lei da alfa é 60% ou 50% 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 ou 50 Vitalícia Hateten, deputado Sira e a direita da pensão mensal Vitalícia Hanessan, por cento atos ida, ou se salário, de vez que Sira exerceu na posição e em função completo durante fulano ratulores em rua, tudo irmá-lo que é interpelado, foi apresenta a aplicação do presidente do Parlamento Nacional. Mas bem-vindo, a loram ratulores em Lima, fulano abril de Nenhum Rua, e a loram ratulores em rito, atual primeiro-ministro, Taurmata Rua, promulga a alteração da Huluk regime remuneratório para ex-deputado no ex-titulares, o seu cargo público, mas bem-vindo a fata com a contestação e o seu mensagem da Lei Nerasik. E a mensagem ex-presidente da República, Taurmata Rua, discorda com a existência da Lei NBF-Benefício para o titular Sira, também o regime de renação privilégio excepcional, neblaria a justificação da classe política, enquanto o cidadão Sido Kossi Moristiak não é randiak, sofre malnutrição, não limitação a acesso babemos. Nenhum e retinam-reunrua-san-lores em rito, ex-deputado no ex-titular Sira, sim o salário por cento atos ida, que foi em alteração proposta-lei regime remuneratório, aprova-lhe a Parlamento Nacional e a Fulanzaneiro, tinam-reunrua-san-lores em rito, o voto a favor, ratnolo-res em rua, contra Lima, não abstenção Lima. Proposta Lei NER, consegue a menos o cidadão dos ida, a por cento nem nulo, o cidadão do vencimento do deputado no ex-titular Sira, neb exerce cargo ou efetividade função durante tinam-lima, turmalo cá interpolado. Nenhum, a menos o cidadão dos ida, a por cento rito nulo, o recém-lima, o cidadão do vencimento do deputado no ex-titular Sira, neb exerce cargo ou efetividade função durante tinam-lima, turmalo, enquanto a menos o cidadão dos ida, a por cento rito nulo, a deputado Sira exerce o cargo durante tinam-lima, turmalo. Pensão NER se mantém por cento atos ida, o presidente da República, por cento se anulo, o primeiro-ministro, presidente do Parlamento Nacional, no presidente do Tribunal Recurso. Pagamento do regime remuneratório NER se acontece, o deputado no ex-titular Sira, completa o na tinam-lima nulo, no remata o na Sira, neb mandato. Turdados NER, ZMN, acessa, deputado NER, Halao Knar e o Parlamento Nacional, durante o mandato fulang-ida, cimo salário, rio, atos ida, lima nulo, mas bem o orçamento, balançamento, a nessa, oçam para o tratamento de saúde, e a manutenção para o transporte, com tahamutu, rio, entolo. Rezimine, raneçam privilégio exicional, nebela e a justificação da classe política, enquanto cidadão Sira, cedog rússi, moristiak. Implementação pensão vitalícia cá regime de segurança social, parte ida, rússi processo de libertação do povo, cá sermosa justiça e a Timor-Leste. Equipa Cobertura, ZMN.